Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, no momento difícil, Diego abre o coração. Eu te amo muito, meu velho. Por favor, me perdoa por tudo que eu disse. E esse pode ser o último adeus. Você trouxe o que eu te pedi? Tá aqui. Você tem que aplicar todo o conteúdo da seringa no soro. E tem que ser hoje mesmo, de noite. Assim será. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Olho por olho, dente por dente. Meu coração é teu.